Por favor, aqueles que estão em pé, eu quero ler um versículo com vocês e não é o tema. Está no livro de Gálatas. Se tiver difícil de achar, procure no índice. Isso. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 10. Deixa eu ajudar você. Está na Bíblia. Não, não deu? Deixa eu facilitar, vou botar no Novo Testamento. Isso. Pega de Mateus para frente e segue a flecha. Achou? Amém? Pela força do amém, vai precisar do índice mesmo. Vai precisar do telão. Ah lá, está no telão. Eita, salvou nós, né? Está no telão. Glória a Deus. Tem algumas versões que dizem tempo, tem outras que dizem oportunidade. Ali está dizendo tempo. Aleluia. Vamos ler? Amém? Amém. Gente, eu vou fazer a mesma coisa que o pastor brasileiro fez lá na sede. Ele falou assim, a gente fala para o povo dizer amém, o povo não diz, né? O povo fica quieto, né? Vocês não viram, gente? Vocês estão aqui ainda? Estão? Então, está bom. Vamos ler todo mundo junto? Você lê na Bíblia, dê no telão, lê no celular, só não pode não ler. Um, dois, três. Então, enquanto temos tempo, passamos bem a todos, mas principalmente aos homestos da fé. Amém? Amém. Presta atenção, que é para depois dizer que não entendeu errado. Só os irmãos e as irmãs, por favor, sempre. Os adolescentes dos grupos, fiquem de pé. Não entendeu, gente? Isso. Agora eu vou pedir, me convidaram, agora aguento baixinho. Eu vou pedir que vocês desocupem a mão, coloquem a Bíblia no banco, só os adolescentes, coloquem a Bíblia no banco dos grupos aí. Eu não pedi para o pastor, que vai, que ele não deixa, igual vou riscar, né? Amém? Não pedi. Eu vou fazer aqui um negócio para a gente gravar o que a gente vai pegar. É tipo uma dinâmica, já ouviu falar disso? Não, ele vai nas empresas, aí tem umas dinâmicas, de vez em quando, né? Então, eu preciso que vocês me ajudem. A liderança dos adolescentes, aqui tem um. A liderança, eu quero que vocês olhem para o grupo de vocês, os líderes olham cada um, olhem para o grupo que vocês lideram, viu, Monses? Para ver se fez certo, tá bom? Vocês vão ser os juízes. Pegou a visão? Vocês vão ser os juízes. Presta atenção, é mais ou menos assim, ó. Vocês estão vendo a linguagem, a linguagem da roça, que nós é do sítio. Entendeu? Ó, é mais ou menos assim. Eu vou pedir para vocês levantarem as duas mãos para cima. Eu estou segurando o microfone. E é o Silvio Santo que é um negócio que eu não tenho. Não, não, cai. As duas, não. Eu estou explicando para o irmão, vocês já estão levantando. Vocês vão levantar as duas mãos para cima, tá bom? Ali, quando... Quando... Ó, ficou ali. Você roubou, mano. Tem que ser mais ligado. Aleluia. Quando... Quando eu falar... Ó, presta atenção. Duas mãos para cima. Quando tiver... Prenda aqui. Duas mãos para cima. Quando eu falar já. Mas não é antes. Quando eu falar já. Você vai abaixar uma das mãos e vai colocar no nariz. Só uma. Bem rápido. Tá? Vocês veem para mim aí, liderança. Tá bom? Agora eu vou sortar o microfone aqui. Vamos fazer? Quem entendeu o episódio do centro do grupo? Amém. Amém. Gente, vocês estão nervosos? Nunca parece um pastor doido assim, né? Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Vamos lá? Ó. Rapita não, pessoal. Duas mãos para cima. Atenção. Fica a tempo. Quando eu falar já, a mão vai no ladinho. Amém? Amém. Um. Dois. Três. Já. Por que vocês colocaram... Eu vi um monte de gente que estão com o queijo. Por quê? Não. Vamos dar uma chance para vocês. Vamos para cima de novo. Quando eu falar três, presta atenção. Tem que olhar para mim. Que perda a bênção. Presta atenção. Quando eu falar três, a mão vai no ladinho. Um. Dois. Dois e meio. Não, meu irmão. Dois e meio. Dois setenta e cinco. E agora vai. E a hora vai indo. Três. Outra me torrou. Ah, a gente estava bateu nela mesmo. Jesus. Deixa eu perguntar agora. Deixa eu perguntar agora. Alguém colocou a mão no queijo? Seja sincero. Assuma. Não. Você. Pegou a visão? Está sendo sincero. Está sendo sincero. Antes de vocês sentarem. A palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105, diz assim. Lâmpada para os meus pés é a tua? Palavra. E luz para os meus? Palavra. Pastor, você veio aqui para brincar comigo? Não. Nós estamos vivendo uma época onde vocês que são jovens e adolescentes, o que grava na memória de vocês é o visual. É por isso que vocês ficam no telefone, entendeu? Porque o visual atrai vocês. Tem algo para ver. Quando eu pedi que levantasse a mão para cima e abaixasse a mão e colocasse no nariz, mas eu que verbalizei isso, coloquei a mão no queijo. Então eu fiz, eu falei uma coisa e fiz? Não está entendendo a visão? É isso que eu quero que você grave e daqui a pouco eu vou pregar a palavra de Deus. Deus, você está aqui para ouvir a palavra de Deus e não fazer o que os outros fazem. Deu para entender? Amém? A palavra liberada foi mão no nariz. Eu podia colocar a mão no joelho, no pé, obedece a? Pode sentar também com a minha cabeça. Aleluia. Hoje não vem mais, né? Porque eu faço umas coisas doidas, né? Aleluia. Mas deixa eu agradecer aqui. Primeiro a Deus, a minha família, que é a família mais crente do mundo, porque onde eu vou pregar eles vão também. Vou ouvir de novo. Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe, pastor. Prazer em ver. Amém? Eu trago um abraço do pastor Crepaldi ao senhor Crepaldi. Amém? Aleluia. Pra quem não entende, o meu pastor é irmão dele. Então, é pastor Joel Crepaldi ao pastor Daniel Crepaldi. Não assiste, que nos abençoe. Adolescente, parabéns. Amém? Deus abençoe vocês. Tá bom? Vocês ouviram aí, durante estes dias de festa, muitas palavras sobre arrebatamento da igreja, eu acredito. Mas hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe nesses minutos, e eu não vou falar de arrebatamento da igreja. Pode ser que eu coloque no contexto. Mas eu vou falar um pouquinho sobre você. Tá bom? A festa é de vocês. E eu quero falar de você. Porque vocês vivem guerras também, sim ou não? Sim. Amém? Vocês têm seus conflitos também, sim ou não? Sim. Pode parecer que não, mas eu já fui adolescente também. Viu? Eu fui adolescente e fazia o prêmio e quase largou o ministério. Viu? Deus sabe. E o pastor Daniel sabe que foi meu líder de jovens. Aleluia! Mas olha como vale a pena investir. Como vale a pena não desistir. E como vale a pena acreditar que Deus está no negócio. Hein? Naquela época, eu não andava de baletó e gravata. Naquela época, eu não ficava pregando para todo lado. Eu não era adolescente comum. Tá bom? Eu não era comum. Eu era bastante aprontão. Essa parte pula. Aleluia! Mas mesmo assim, Deus resolveu investir em mim. Deus resolveu acreditar em mim. Quando eu mesmo não acreditava em mim. Aleluia! Hoje, nós vamos falar sobre a diferença que existe entre a maioridade e a maturidade. É isso que nós vamos tratar aqui hoje, basicamente. Quando se fala de adolescente, é uma fase transitória da vida. Porque você sai do estágio de ser criança. Segundo o ECA. ECA não é aquele negócio... Cheiro ruim, né? ECA é o Estatuto da Criança e do Adoro? Segundo o ECA, até 12 anos é criança. Sabe, quando o ECA diz, quando o Estatuto diz que até 12 anos é criança, está dizendo que você não é responsável por nenhum dos seus atos. tem alguém maior, tem alguém superior, responsável por você. Amém? Quando chega dos 12 anos até os 18, agora uma galera não vai gostar de mim. Só tem uma saída aqui, né? Vai ficar ruim para mim aqui. Aleluia! Dos 12 aos 18, é adolescente. Segundo o ECA. Não vem para cima de mim, não. Tá bom? E já tem uns de 15 anos aqui, ó, eu assim, ó, é baixinho, deixa comigo. Entendeu? Fique tranquilo aí, meu filho, não tenho nada a ver com isso. Mas é adolescente. Quando é que eu falo que é adolescente e consigo provar para você? Quando você fala, aí, eu sei o que eu estou fazendo, eu já sou grande, e a maioria são mesmo, vocês estão crescendo mais, viu? Mas quando o calo aperta e a bucha estoura, vocês não assumem. Quem assume é o pai, quem assume é a mãe. Não, pastor. Tá bom, vou dar um exemplo. Antes do 18, você não pode dirigir. E você é inhabilitado. Mas se você pegar o calo do seu pai e da sua mãe, e ralar alguém aí na Nova Sorocaba ou na vila onde você mora, quem responde? Então, o estatuto está certo. Porque você ainda, você toma decisões, algumas são acertadas, outras não, mas você não se responsabiliza por elas. A lei responsabiliza aqueles que são seus tutores. É para você entender isso. E aí, eu estou falando de maioridade. Maioridade é o reconhecimento legal de que você é capaz e de que você é responsável. Oh, glória. Que bom que vocês estão aqui. Capaz e responsável. Com 18 anos, 18 anos para nós aqui no Brasil, outros países adotam outros procedimentos. Estados Unidos, por exemplo, com 16 a casa cai. Outros países, menos ainda. Mas vamos falar de Brasil que não está aqui. Com 18 anos, para muitos, eu já passei por isso, eu tenho um lá em casa que já passou, está com 20 e o outro está encaminhando. Para quem não sabe, eu tenho um adolescente em casa, sei na prática o que é. Viu? Com 18 anos, é carta de alforria. Com 18 anos, está aquela impressão, ainda subjetiva, e você fala, eita, nós, fiz 18, está comigo? Agora ninguém me segura. Você está errado. Quem já fez 18, aí sabe que não é assim, que funciona. Quando a gente é novinho, não pode ir, né mãe? Chega o meio, eu faço 18. Eu vou fazer. Tente chegar a tal hora. Não, eu vou fazer 18. Ah, a hora que eu vou fazer 18. Ah, a hora que eu vou fazer 18. Eita, vai ser tremendo. É uma visão que às vezes muitos têm. Só que daí que o 18, na maioria das vezes, você descobre que você não consegue ter nenhum pardal para dar água. Porque se você arrumar um pardal para dar água, ele morre de sede. Você não vai conseguir água nem com cê, nem com pardal. Aí você descobre que a vida é bem mais difícil do que você pensa. Mas a lei, eu vou falar de lei e graça, a lei diz que com 18 anos você assume sim os seus atos. Então com 18 anos e um dia, quem está aqui diga amém? Amém! Se fizer besteira e os canas pegar, vai dar ruim. Mas claro que isso é impossível. Se fizer besteira, não adianta chegar, vai, mãe, vai, pai, dá RGzinho. Pode ser até o RA, você não tem ainda, né? Vem de RA, vem de escolar que serve. Vem de carteirinha de faculdade que resolve. Dá uma olhadinha na data de nascimento, que já tem 18? Vai assumir. Pastor é doido, né? Mas eu preciso pregar isso. Isso é a lei que diz. 18 anos, assume. É a lei. Porque a prática é diferente da lei. A prática vai ensinar para mim, eu trabalho na área pública, minha esposa também. A prática vai dizer para mim o seguinte, que com 18 anos, alguns porque não foram orientados, porque só tem a maioridade, mas não tem a maturidade, que eu vou pregar daqui a pouco, eles fazem sim as suas besteiras, eles fazem assim os seus maus passos. Mas aí eles vêm para o pai e para a mãe, eles vêm para os seus tutores, e o pai vende o carro, vende a casa, vende a alma, obrigado, pastor, me ajuda? Vende a alma, vende tudo, e ainda vêm para a igreja, e diz, me ajuda em oração, porque o meu filhinho, a minha filhinha fez besteira, e agora, embora a lei diz que ele tem que se responsabilizar, é a família que se responsabiliza. E eu estou pregando aqui de segredo, de lares que estão emocionalmente abalados, destruídos, porque não souberam vencer as etapas etapas com equidade, não souberam respeitar as etapas. Pastor, o que você veio pregar? O que Deus mandou. Quando é criança, trata como criança. Quando é adolescente, trata como adolescente. Quando é jovem, trata como jovem. Quando é homem, trata que nem homem. se você pular as etapas, ou retardar algumas etapas, você vai ter alguém em sua casa, pai que me escuta, mãe que me escuta, e é o pai que está pregando. Você vai ter alguém em sua casa, que tem até maioridade, mas não tem maturidade, para arcar com as responsabilidades, que a vida joga em cima de qualquer um. Isso é sério. E nós não ouvimos mais isso. Não se prega mais isso. Porque nós queremos que o povo, né, Deus pula. Nós precisamos pregar isso. Maioridade. Vem com a idade. Tem gente que tem maioridade, mas não tem cabeça. Você conhece alguém? Disfarça. Que é para não dar na cara. Você conhece alguém? Já tem idade. Irmão, se é bocó, é bocó adolescente, é bocó joia, mas se é bocó adulto. Não muda essa raça. Aí você, eu vou esperar, mas o tempo vai passar, está com 30 anos, e você está tratando que nem criança. Hoje Deus está falando com você. Obedece às etapas. É que obedecem às etapas, meu filho. E aí vem, a maturidade. Eu não quero falar muito, embora eu goste de me falar bastante. Maturidade é diferente de maioridade. Maturidade não é igualidade. Maturidade vem com vivência. Com experiência. E agora os adolescentes vão gostar de mim. Eles não gostaram no começo. E já olharam, com si, não convido não, quem convidou? Entendeu? Eu estou sabendo, Deus está revelando ali. Aí vem a maturidade. Maturidade é o quê? Quando eu falar isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, pelo menos dois adolescentes fazem a glória. Estou contando com vocês, hein? Está bom? Se não vão embora, é a pé. Aleluia. Eu trago dois para dar a glória, que é para não ter perigo. Não é dúvida. Maturidade são as experiências que você vai vivendo. Isso não tem a ver com idade. Tem gente aqui que é adolescente. Agora Deus vai falar forte. Tem gente aqui que é jovem. Tem gente aqui que está participando da festa. Veio aqui do São Guilherme. Veio aqui do Seade. Sei lá, as igrejas. Não consigo lembrar todas. Gabriel. Aleluia. Veio das igrejas aí. Mas que já passaram por situações que eu, com alguns cabelos brancos, não muitos, nunca vivi. Nunca passei. Tem gente aqui que está sentado dando glória, fez solo, cantou bonito, adorou a Deus, mas sabe que lá na sua casa não está tudo legal. Está vivendo conflito. Tem problema com o pai, tem problema com a mãe, a mãe já separou, já casou com outro, não se relaciona bem com o padrasto, não se relaciona bem com a madrasta, vive conflito dentro do lar, mas aprendeu a ter, a não ter idade, mas ter maturidade para entender que tudo o que está passando está dentro do controle absoluto do eterno Deus. Aleluia! E que se não matar quem está aqui, diga glória, vai moldar, vai trabalhar o caráter, vai trabalhar a personalidade, e ele vai se levantar na terra e eu aplico a peça. E o diabo fica noido, dizendo, fiz de tudo para matar no ninho, enquanto é novinho, mas mesmo assim, glorifica e exalta toda a honra do Senhor. Está lá no assunto, eu já estou sentindo o braço aqui. Isso é maturidade. Isso aí não vem com conversa, não. Isso aí vem com vivência. Isso aí vem com experiência, particular de cada um. e agora eu vou pegar onde Deus mandou. Tem adolescente me ouvindo aqui que já sofreu duro. Tem adolescente me ouvindo aqui que já sofreu depressão. Tem adolescente aqui que tem jovem que já sofreu no espelho e disse, eu sou feia. Eu sou feio. E o diabo diz, isso aí não se mata, tudo aponte. Porque a estratégia dele é roubar, matar e destruir. Tem adolescente aqui que tem sonho de ser um profissional liberal, de fazer uma advogacinha, de ser um engenheiro, de ser um médico. Mas ele olha para o panorama da sua vida e para a história da sua família e diz, para mim é impossível, mas eu vim aqui em nome de Jesus para te dizer, para você, mas para ele não. Ouve, 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 ouve. Para Jesus não é. Para Jesus não é. Não é tudo. Isso é maturidade. Isso é experiência que cada um aqui tem com Deus. E eu preciso olhar para você aqui hoje. Aleluia. Jesus me perdoe para falar isso, Senhor. Eu preciso olhar para você aqui hoje e te pedir perdão. Eu preciso olhar para você aqui hoje, jovem, adolescente, e pedir perdão por todas as vezes que nós olhamos para você. Você tem que ser homem, você tem que ser mulher, você tem que aguentar. E isso e aquilo e não te abraçamos. Mas nesta noite essa palavra te abraça e diz, aleluia, eu vou te dando uma duridade para sobreviver a todos esses demônios e se levantar na terra para dizer, nunca fui eu, foi Deus. Aleluia. E alguém acha que adolescente não tem problema? Não convive. não para para ouvir. Novamente, eu teço perdão a vocês por todas as vezes que nós não te escutamos. Aleluia. Pelo adolescente aqui que está me ouvindo, que ficou revoltado já dentro do lar que bateu a porta. Eu não, mas o Deus sabe. Bateu a porta, xingou, brigou. Pelo adolescente aqui, meu Deus do céu, tem que ter muita coragem para falar com o povo, falar, vou falar em nome de Jesus. Tem adolescente aqui que já pensou era melhor nem ter minha mãe, nem ter meu pai, só me dar trabalho, só pega no meu pé, só me enche a paciência. Mas foi um momento de revolta. Você não falou de coração, você falou na boca para fora. Só que hoje o diabo fica te acusando 24 horas por dia. Aleluia. Só que tem adolescente aqui me ouvindo pregar a palavra de Deus. Aleluia. Que está aqui adorando. Hoje não pediu nada, na segunda-feira. Um dia está dando rolê no shopping e não é pecado. Aleluia. Está aqui ouvindo a palavra de Deus sem pedir nada, só adorando. E na paz do céu ela dizendo, viu, por causa da tua adoração aquele negócio da tua família ela vai resolver. Aquele sonho inteiro lá enrabertado, eu vou voltar para lá, viu, fica também. Aleluia. porque a tua adoração traz o céu. Isso é maturidade. Maturidade para entender aleluia que existem sim dias difíceis do formando. Existe. Essa categoria se um dia oh Jesus se um dia eu não conheço a maioria de vocês aqui, embora alguns me conheçam porque a gente está no público, mas se um dia vocês que eu não conheço me ofenderem, às vezes as pessoas pisam no velho me ofenderem, eu vou dizer tudo bem, acontece, mas quando alguém que eu amo, isso aqui é forte, Deus falou para mim na estrada, pregue isso, quando alguém que eu amo, quando alguém que eu olho eu vou usar o senhor como exemplo, mas com todo o respeito que o senhor é grande, viu, o senhor está bem, está em cheio, Deus, eu vou moderar. Aleluia. Quando alguém que eu amo, que eu olho e tenho como exemplo, espelho, meu herói, essa pessoa me ofende, essa pessoa olha para mim e eu sei o que eu estou pregando, olha para mim e diz, você não serve para nada, só me dá trabalho, só dor de cabeça, eu preciso ter paz. isso é como uma faca gravada dentro do coração de alguém que está formando a sua identidade, que está formando a sua vivência. Aleluia. Eu sei que você não esperava essa palavra, não esperava, Jesus vai voltar, mas antes de Jesus voltar, Jesus vai curar o seu coração. antes de Jesus voltar, ele precisa dar um abraço de você, dar um cheiro e dizer para você, você não é o que as pessoas estão falando. Aleluia. A pior coisa que tem, a pior coisa que tem é para alguém dentro de casa, os adolescentes estão me ouvindo aqui, os jovens estão me ouvindo, ouvir alguém que a gente ama, alguém que a gente se espelha, dizer para a gente, bom, não é minha filha de fulano, bom, não é minha filha de fulano, aquilo sim, você viu o dia que canta? Você viu o dia que prega? Você viu? A rota que ela está, o dia, a pior coisa que tem, é quando você está lá dizendo, olha para mim, olha para mim, olha para mim, eu estou fazendo de tudo para te agradar, olha para mim. e as pessoas começam a olhar para os outros, aleluia. Eu não esperava essa palavra, nem eu, mas recebe, em nome de Jesus, nesta noite o Espírito Santo está olhando para você, aleluia. Se não der glória, eu começo a pregar tudo de novo, agora é a noite, aleluia, o Espírito Santo está olhando para você, você não pegou a visão, eu decidi lá só para te ver, aleluia. Eu não quero você, aleluia. aleluia, ou glória. Enquanto eu estou falando aqui com muita humildade, eu sinto o Espírito Santo olhando para jovem, para adolescente, eu vou pregar, irmão, aleluia, eu quero alguém e você é gorda, você é gordo, você é mago demais, você é isso, você é aquilo, aí você tem que abrir um sorriso, mostra tudo o teclado, isso, abre um sorrisão, então sabe por que eu sou tudo isso? Porque Deus me fez único, eu sou especial, aleluia. Você consegue, eu não gosto disso, mas você consegue dizer para alguém perto de você, seja especial, seja especial, aleluia. Aleluia. Pastor, por que você entrega essas mensagens? Porque eu tenho andado por aí para a misericórdia de Deus, irmãos, eu tenho andado por aí, o que eu tenho visto? Eu tenho visto assim, tem uma adolescente que é formadora de opinião no grupo, aqui não tem, tem, tem um adolescente que é formadora de opinião no grupo, aí ela vem de cabelo amarelo, a outra já fala, eu preciso amarelar o cabelo, eu preciso, você fica com a mão, aí passa uns dias, ela pinta o cabelo até azul, de ninho, eu preciso lá o cabelo, sabe o que é isso? São jovens que ainda não têm identidade, que precisam ser massa de manobra de alguém, que precisam ser levados por alguém, você precisa ouvir essa palavra, você não tem que fazer o que os outros fazem, você tem que fazer o que a palavra diz. Aleluia. Aleluia. Eu sempre que eu vou pregar para jovem, adolescente, eu prego isso, eu sou daqui do seu local, estou morando em tapetidinho agora, agora não, mais de 20 anos, nada é dúvida, e eu sempre sofri, eu estudei aqui na Vila Santana, no Genésio Machado, porque eu sempre tive esse problema aqui de autoestratura, entendeu? Sempre tive esse problema, eu, Davi, estamos juntos na jogada, caiu o gigante para dentro da elebuba, entendeu? Só que é engraçado para quem falava comigo, era muito engraçado para quem falava comigo, o senhor também não é muito grande não, não é? Aleluia. Era muito engraçado para quem chegava comigo, preguinho, piloto de autorama, pintor de rodapé, salvar a vida de aquário era difícil, eu sofri com isso, na escola, Robinho, viu? E era super engraçado para quem falava, mas aqui, doía, aqui doía, e eu ria também, que é para não ficar mais feio, eu chegava em casa, eu cantava, mamãe, a mamãe falava, se você fica bravo, pega, não fica bravo, mas como não fica bravo? Vocês estão me ridicularizando, como não fica bravo, vocês estão me inferiorizando, aleluia, e na igreja não acontecia? Aham, acontecia também, como não? Acontecia, às vezes eu pegava o meu pé do meu tamanho, mas pegava o meu pé, vamos chamar todo mundo, menos ele, porque ele é chato, aquele é isso, ele é aquilo, sabe quando você é excluído do grupinho? Sabe quando você é tirado da panelinha? É, como é que vai aparecer um pastor, eu estou falando em umas três, mas eu estou falando que muita gente está vivendo, aleluia, e aí você faz de tudo, de tudo, para ser notado, de tudo, para a pessoa olhar para você, de tudo, para a pessoa que ele está perto de você, mas as pessoas não querem, só que daí eu descobri uma coisa, estou falando a minha história, não sei se serve para você, eu descobri uma coisa, eu estou sentado no meio da minha mocidade, aleluia, eu estou fazendo de tudo, para me colocarem no grupo, e não me colocam, quer saber de uma coisa? Vou me apegar com Jesus, aleluia, eu vou mudar a minha história, de uma forma diferente, eu comecei a fazer um negócio doido, cara, não sei se você ouviu falar disso, ou nada, imagina, um negócio absurdo, que você fica falando assim, desói fechado, com uma pessoa que você não está vendo, mas está vendo você, eu comecei a fazer estranho, e os caras falaram para mim, que se eu fizesse isso, daria certo, aí eu comecei, no começo foi difícil, eu orava tudo, tudo, e a oração dá, doido, e eu já tinha orado para todo mundo, aí eu reorava, dava uma minuta e meio, porque eu esqueci alguém, foi difícil, só que eu fui começando, fui orando, e a prática leva, aleluia, e eu fui orando, e fui gostando, e quem estava ouvindo, foi gostando de ouvir também, aleluia, não está nada marcado, nada preparado, estou falando de coração, a melhor mensagem é que vem do coração, aleluia, e um dia, demorou um pouquinho, viu galera, é, não é que eu tranco aí, que esse negócio da velocidade da informação, que está hoje, esse adolescente hoje, que acha que é tudo num clique, nossa, o namorado apareceu, aí olha, não gostei, dá outro clique, isso viu, a gente acha que é tudo num clique, tem jovem irmão, eu morro de rir as vezes, jovem passa assim no Facebook, graças a Deus, entrei na faculdade, aí ele diz, parabéns, 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 quando termina os parabéns, ele fala, não aguentei, pagar, saí, entendeu, porque as coisas não são num clique, as coisas são difíceis, e essa parte me ensinaram para vocês, as coisas não são num clique, sabe qual está sendo a nossa dificuldade hoje em dia? nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja, em vez de ser luz lá fora, e a gente começa hoje assim, quer ficar comigo? quero, então vamos, aí a gente fica, aí passam os dias, a gente já não fica mais, aí a gente vai ficar com o outro, aí o outro, e fulano e tal, já não estou mais com ele, a fila já andou, já estou com o outro, só que vocês falam, é tudo no meu lugar, aí começa a dar conflito, aí o ex do ex da ex do ex da ex, que é ex do outro, que é ex do outro, que é ex do outro, tem que orar junto, tem que cantar junto, começa a dar ruim, começa a ficar complicado, como é que você vai dizer assim, Jesus abençoa, o fulano e tal que está namorando, mas quem namorava ainda era eu, e agora não é mais eu, é ele, o senhor abençoa o relacionamento, não dá, porque se troca, troca, começa a gerar confusão, começa a gerar confusão, aí as famílias que eram amigas, já começam a ver assim, esquisito um para o outro, não tem, então o que é que nós estamos falando, tem, acontece no nosso meio, por quê? Porque nós estamos trazendo a cultura do mundo, para dentro da igreja, jovem não namora para conhecer, jovem namora para casar, o senhor é doido, pois é, eu na parede, eu na Vila Angelo, eu casei, que é doido, ele quis casar comigo, você escolheu, não, aqui quis, vamos lá, não vai ter outra, vamos logo, já casei logo, é para não perder, mas é minha história, vocês bonitos desse jeito, dá para dar o selecionado, é doido, um baixinho esquisito desse, um bom, parece na frente, oh, Jalé Milagre, vem, gente, gente, vocês estão pulando muitas etapas, de vez em quando,